E aí Mara, o Danilão hein, o Danilo é isso aqui hein Ó, passei é pro Danilo né Pro Danilo, pode passar pro Danilo Pode passar, pode passar pra todo mundo Só pro Danilo Pode passar, pode passar Pode passar, pode passar E aí galera, beleza? Aqui é o RTB e esse vídeo só pra mais um vídeo Hoje vamos que estamos aqui no Minecraft Mapa Death Run Com um monte de inscritos, vai ser bagunça esse vídeo tá Eu já joguei com eles em live e é bagunça Agora com a Mara que tem um monte assim Qual é a sua taxa de limite Mara? Limite baixíssimo Baixíssimo A Mara não aguenta dois pitacos, ela já tá no tiro da galera Tá brigando Ela vai matar alguém nesse vídeo Ó, ó, só ouve Então ainda deixa um like galera, se inscreve no canal ok Lembrando que eu tô mostrando vários stories no Instagram bem legais Então dá uma conferida lá se quiser saber mais sobre como funciona o YouTube E todas as dicas legais do JVNQ E vamos lá amigos, vamos puxar todo mundo tá bom Tp, arroba, começou galera, começou hein Cala a boca, falando de mob, cala a boca Ok, vamos lá Eu espero que você joguei todos os botões tá Porque a gente ganha Muita informação, muita informação Muita informação, muita informação Eu vou ficar louca, eu vou ficar louca Ok, amor, a de correr, corre Corre, corre, João, corre Aperta o botão, aperta o botão já Vai não, vai não, quem que vai? Mu, quem é zeroína? Já fui, já fui, já fui, já fui, tchau, 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 tchau Cadê tu, mu, tá lá na frente? Lá na frente, buraco negro Para, Coringa, para, Coringa Para, galera Shrek tá comigo, João Ai, Mara, ele tá te marcando, né, tá na frente Tô contigo, mu, tô contigo agora Confia em mim, confia em mim, confia em mim Dei, rapa, eu tô apertar e valeu Enganei já, bora, bora Tira o prioridade, mu, você tá falando com prioridade, mu Eu não sei onde é que é o outro botão Ai, olha aí Eu vou olhar no meio da corrida Esse cara, eu, olha no meio da corrida Espera então Mara, eu sou muito ruim, mara Dá pra passar direto, mano Cadê tu? Mara Cai, né, fui olhar Ai, desculpa Achou ele minha, achou ele minha Ai, merda, tem um aqui, né, esqueci Oh, valeu por lembrar de Shrek Meio peito, pode ir na frente Pode ir na frente, pode ir na frente Cadê tu, mu, tá lá atrás, né O Danilo me bateu, eu matou O Danilo te matou? O Danilo, o que que você fez, Danilo? Você sabe o que você fez, né? Ela já me avisou, viu Você tá muito ferrado, você tá ligado, né? O Danilo, você sabe que você tá ferrado, né? Eu não sei o que que você tá falando Pode ir, galera, bora, bora A Mara falou que você sabe o que você fez, mano Boa sorte aí Eu não sei o que que eu fiz Quem é Mara? Pode ir Não! Eu ia pegar o checkpoint, eu já vou sei o que eu ia pegar o checkpoint Ai, tristeza, não fala comigo não Tô braço, tô braço Eu tô te vendo, meu case, que ela tá lá na frente Eu caí também Ai, o meu peito empurrou, Mara Eu empurrei ele, tá tudo bem Ai, você empurrou ele, ai, Mara Eu já vou sei, eu vou criar um... Você sabe que eu vou criar outra PC pra você, né? Eu tenho um 15 já Mano, cuidado com o TP que tu dá, velho Tá, mas olha Notícia boa, tem um checkpoint aqui perto Tem a galera que tá lá na frente onde a galera tá passando E eles estão presos Não, calma, calma, pega o checkpoint antes Pega o checkpoint antes, se ele te matar Cara, a galera tá aqui na frente, velho Pega o checkpoint ali, ó Vai lá, aí E aí, galera, como é que tá indo aí? Tranquilo, tranquilo? E aí, Mara? Que Mara, meu, tá nem aqui... É, tá aqui sim Calma, 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 calma Tá com raiva, tá? Tá brava? Oxe, morreu Mara, Mara, calma, Mara Calma, Mara O Mara, acho que eu quero que a gente segurar Você vai tirar só o OP, tá? Você não tá doido? Você não tá doido? E vai com o Jorge aí logo, vai Vai, Xerec Faz a boa pra gente aí, Xerec Tem que se arriscar, alguém Tem que se arriscar Vai, Cuninho, se arriscar lá Corre, galera Olha o Jorge, ele mata todo mundo Corre, corre, corre Olha o Jorge matando todo mundo ali Corre! Tô falando pra correr, velho Corre, Mara Corre, cara Me bata, me bata, me bata Morreram já Só passar, pessoal Só passar Equipe unida, hein? Ela passou aqui Ela passou Vai, vai, vai Meu amigo Acabou as vidas Não, não, não O que você vai pedir? Um soquinho? Cadê ele? Eu tô com força, né? Bora Ó, você quer me salva? Me salva mesmo, na moral? Na moral, na moral Beleza, vou lá Vou não Vou lá, vou lá, vou lá Vou não Vou, vou, passei, passei Cadê o Danilo? Passei boa, galera Acho que morreu também Não, ele tá vivo Vai, então, vai lá Vai lá, vai lá Ah, ele tá fazendo pacô ali atrás Ó, ó Vai, Danilo Danilo, Danilo é o seguinte Ó, eu vou falar com você Eu quero começar com você, Danilo Vem cá A Mara me deu força pra matar você em um hit Eu vou ser escolha Você passa ali naquela porta Eu vou dar um hit em você Galera, quem vai? Vai Na moral, na moral Quem vai ser o herói? O Danilo tem cinco vidas Nossa, que mal agora Peraí, ô, Coringa Coringa, cinco vidas, Coringa Vai, faz a gente aí Vai, vira o herói Eu sei que você é o vilão Mas vira o herói O do meio, o do meio, o do meio Vai, vai no do meio É um herói, velho É um herói, velho Eu dei sua escolha Perdeu Não, não Coringa foi o herói Vou falar aqui Galera, eu já sei a estratégia Eu passo pelo canto aqui, ó Pelo canto, galera Pelo canto Meu Deus, o Coringa foi pro fogo Mara, é muito boa Tem alguém entre mim? Sem parar, sem parar Parou, caramba Parou O checkpoint aqui, Mara Parou, parou Parou, parou Não, parou, não Dispara, dispara Dispara, dispara Tô disparado, Mara Tô disparado Aê, Mara E aí, errei, anjos Correu muito aí, mano Tá cansado? Dá uma respirada aí, mano É que dá a canto Ó, chama o seu Mara A Mara me roubou Mara É, ele invocou o bicho lá Puxa, parece que eu fui teleportado ou nada Eu acho que o bicho, ele me matou e me teleportou pra cá, galera O Henry Anjos tá aqui não Ele sacou, tá aqui E aí, anjos Enhanos? Tô voltando correndo, né? Tô indo correndo, hein, ó Oba Oba Sem roubar Sem roubar Mara Mara, que que o dano rápido? Que que o dano do Mara? Boa, Mara, obrigado Que ele ia pegar o operador Se ele pega o operador, cara, acabou o Victor Vou, vou, vou pra próxima, vamo lá É a Mara e a Fefe É Mamá Fefe, falta pra ferrar neles Geralmente, Coringa acerta, né? Coringa acerta, vai lá, Coringa Só a gente de novo Ai, merda Marinha, você mataria o Danilo? Eu acho que desci A gente pode trocar o Danilo, o sacrifício Danilo? Sacrifício Danilo que eu deixo Ó, galera, sacrificar o Danilo não é mais aceita, hein Eu não disse Sem sacrificar o Danilo Ih, rapaz O que que esse botão faz? Ele quebra todos, menos o penúltimo ali Só que o metal da galera vai morrer aqui no soco, tá? Não, pode mandar o Danilo, pode mandar o Danilo Danilo? Foi isso pra mim Obrigado, obrigado Eu quero o Danilo Oi, Fefe, tudo bem? É fome a passar? Tá bom, 3, 2, 1, passei Ah O que não sabe? O João tava fazendo barulho de uh Ah Aquele Já acabou, gente Ela já ativou isso aí Oi, Fefe Isso é a roupa do Hashira, né? Não é, Fefe? Que bonita a sua roupa Shinobu, né? Shinobu, né? Coisa assim Corre, Xerèque, meu herói Corre, Xerèque Corre, Xerèque Xerèque, meu herói Xerèque foi um herói, galera Xerèque foi um herói Xerèque foi um herói, vô Xerèque foi um herói Sempre lembrado, Xerèque Oi, Danilo Põe, galera Oi, Fefe Tudo bem Cê é a Shinobu, né? Mó legal ela O botão não volta mais não Volta depois de muito tempo Ele já foi, hein? Pode ir Ô, tu já leu o mangá, Fefe? Mó bom Ah, merda Então tem que... Não, Di, Di, Di Que método? Senão eu poderia ameaçar spoiler Mas não vai rolar não Já que ela leu Não, pode passar Eu quero o de trás Pode ir Tem estrela aqui Eu pego todos os estrela, velho Ai, esse aqui é o seguinte É só ir no meio, só ir no meio Vai pelo meio aqui, ó É só ir pelo meio É só ir pelo meio Que tá cê Vá, 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 vá Vá, vá, vá Ó, Danilo Vixe, Coringa foi com sede Coringa foi com sede Deu dó, deu dó Fiquei até triste É o Jorge isso aí, hein, galera Bata todo mundo, Jorge Corre, galera Corre, corre, corre Cara, para de se bater, mano Você não aguenta um minuto sem briga Caramba, eu queria que eu ativasse de novo o botão O Jorge tá vivo ainda Óbvio que tá Tome, tome Dando de quito da partida Bora, venda, ele vai ficar roubando Para de brigar, para de brigar Ô, Fahrenheit briguei Caramba Você abri duas instruções pra matar um player Ô, parte Clash Valeu, olha você Eu nunca caí nesse parco aqui Eu não sei por alguém empurrando Só pra contar a minha história É uma fada aqui É o Riannis Que fada, meu Ah, esse é a galera que morreu Que não volta mais Deve ser o Art Clash ou o Mimpeito Legal Ah, merda, me pegaram Galera, puxa a banca Salva Salva É pra salvar, velho É pra salvar Salva Nossa, eu juro você Quem foi que não salvou? Ah, não Eu salvei o Mimpeito Ó, quem tá com mais vida é passar Vai, Dando 5 vidas, vai Eu te puxo pra cá, caso você morra Eu te puxo, Dando Eu te puxo, para você cagão Vai, você é corajoso aqui Vai Confia em mim Confia, Dando Confia Ok, eu menti É o do meio Pode ir? É da direita, galera Eu do meio, meio Ai, que mindgames Ele ganha de mim Esse mindgames Meu amigo Levou 4 caras, velho Ai, Danilo Ai, TDP no Coringa Caraca Por que tanta uma fodália, velho E aí, galera Quem vai? Eu vou morrer pro fogo, velho Sério, é isso? Eu vou morrer pro fogo Morri É, mano Danilão, hein Danilão Danilão, isso aqui Ó, passei É pro Danilo, né? O Danilo Pode passar, pode passar Todo mundo, velho Só pro Danilo Pode passar, pode passar Pode passar, pode passar Ó, ih, ih, Fefzuna Tudo bem? Afasta, Coringa Vai explodir muito Afasta, afasta, afasta Afasta, Coringa Afasta, meu Deus Eu avisei Afasta, meu irmão Eu tô avisando, velho Vai ter mais um ainda Espera Vai não, vai não Então vai na frente Vai na frente Vai na frente Vai, 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 Marcel Vai, vai, Marcel Ele foi, né, Mara? Isso aqui é de boa Fef Qual que é isso aqui, João? Isso aí é aquele lado João, você vai passar direto, João Minha amiga me ensinou isso aí Mara, você tenta te matar, me, Thi Por que, Thi? Já tá no próximo Volta lá O Danilo tá lá atrás Volta lá O Danilo tá lá atrás O Danilo tá lá atrás Mas eu vou fazer o que aqui? Maçã do amor? Oi, Xeréque, tudo bom? Você gosta de maçã? Tá bom, eu vou, tá? Vamos lá Três, dois, um Vai Não é que ele foi mesmo? Então, eu usei a psicologia disso Ele vai mesmo? Eu vou mesmo Vem, Xeréque, tá vendo? Agora é esse fome, Xeréque Volta lá, Peixe Tem muita galera lá atrás O Xeréque voou Não, Xeréque, amigo Amigo, Xeréque Não vá, não vá O pobre Mari, você matou o Xeréque, vei Batei mesmo O Xeréque, você vai cair em cima de mim Essas pedras, né? Só tem uma fome de passar disso aqui Sabe como é que é, né? Danilo, passa aí, vai Ai, meu Deus Passa aí, Danilo Dá sua vida por isso Eu posso passar, né, Mari? Danilo vai ficar, né? Eu vou passar, o Danilo fica Danilo fica Eu nem vou ganhar o mapa Eu vou ficar aqui Eu quero ver isso Eu nem vou ganhar Eu voltei o mapa Eu falei pra você não bater em mim Eu falei que te afaste, Danilo Danilo, eu só saio daqui com você morto, Danilo Danilo, vá Danilo, vá logo, Danilo É, vamos ficar o mapa Vai, vai Ai, meu Deus Vai, Mari, resolve isso aí, pessoalmente, vai Fefe, ó A Mari autorizou, viu? Eu autorizei a passagem, Fefe Eu vou voltar ali Eu vou ficar aqui Peraí, só tem eles É, foi autorizado, tá? Eu posso ganhar? Tem três vidas ainda, cão Ai, confusão disso aqui, galera Até o Coringa cheguei no português e Portugal, véi Não, o Coringa chegou atrás do Danilo Começou a empurrar o Danilo Galera, espero que tenham gostado Me gostou, like aí embaixo Me põe no canal O canal que se esquece desse vídeo Inscreve lá Valeu, galera Beijos e até Moai Tchau Tchau